O que é isso? Os garotos que tão parando tudo O que os caras fangam é um absurdo Na garagem só não havia importado Na de ovo é de seis mil sonado Na madruga se joga pra cachorrado Os cadelos tão pegando a mais gato Já alocinamos todas as bandidas Oficio é a putaria Vem com nós que nós sabe como faz Nós é da terra dos mais mais Hoje o Rolex cabuloso Menino no parque do torro E na fiel nós mete o louco Imaginem se ela descobre os bolos Estilo que é chave que elas gostam Pode arrastar pra dentro do coroa Não pode camar, é foda Essa sete gera vai embora Quem sabe um dia até te ligo É porque eu posso, não me sinto Arrogante, o bonde é só pros bicos Arrogante, o bonde é só pros bicos Picada de empresário que é pra disfarçar E leques pra ninguém desconfiar Se elas veem os cachorro passar Não se contém, começa a gritar A baseira é o nosso bonde tem Tem megane, é IEI, mil e cem Nós tá de cem cinco, novos trôs Vem que tem, vem que tem, vem que tem, vem Olha os cachorro passando As bandidas se amarrando Nós já sabemos o que elas querem Oi, quer andar de santa fé O bonde tá vindo de megane Estourojando o champanhe No banco de trás, já cheio de mulher Vem com nós que nós sabe o que tu quer Olha os cachorro passando As bandidas se amarrando Nós já sabemos o que elas querem Oi, quer andar de santa fé O bonde tá vindo de megane Estourojando o champanhe No banco de trás, já cheio de mulher Vem com nós que nós sabe o que tu quer Sabe o que tu quer